A economia estabilizada, mas eu que, assim, tenho um pouco tempo que faço parte da Rede Carol, mas eu já tive a certeza de que eu sei o ponto que era muito para que isso tivesse vida. A duna matada, é lindo dizer. A duna matada, isso é viver. A duna matada? É, é uma... Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão, deixa o Puba, por exemplo. Ouça. Quando ele é um filhote... Quando eu vinha todo mundo sentar com alguém a meu nome. Ah, o que é teu nome? Me sentia tão feliz. Me sentia feliz. Toda vez que eu... E aí, Puba, na frente das crianças. A duna matada. Bem-vindo ao nosso humilde lá. Vocês moram aqui? Quando eu não estou de querer. É, lá é onde eu vou. Tem que estudar isso. Foi só um trechinho do vídeo. E a gente mostra com o rato na matada que todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem defeitos. Mas existe uma palavra mágica que se chama sinergia. Que a gente tem dificuldade, mas a gente tem dificuldade tem que sobressair. Que a gente, no final, diga valeu a pena enfrentar esse desafio juntos. Certo? Então, assim, o Hakuna Matata é um tema da imaginação mesmo para outras dificuldades. E é uma questão difícil. Certo? E aqui eu acredito que todo mundo tem que... E aqui eu acredito que todo mundo tem que... E aqui eu acredito que todo mundo tem que... E aqui eu acredito que todo mundo tem que... Música 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 Viva Karol! Música 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 Música